Shanks o Ruivo tem tudo pra ser o mais poderoso pirata vivo atualmente E tem Elbath como proteção A Ilha dos Gigantes é o lugar que conecta tudo Uranus, Redline, Ohara, o Século Perdido Também é um lar onde um timeskip pode ocorrer Então quer saber tudo sobre o arco mais gigante de Elbpice? Então se liga que eu vou falar nisso Agora Fala galera, Evandro Fuzari que mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Elbath O arco mais gigante no sentido da palavra E o arco de Shanks o Ruivo Mas que dificilmente teremos a presença de Shanks dentro da série Como assim? Como é que é o arco do Shanks? Mas a gente não vai ter o Shanks Pois é, porque o Shanks nesse momento está caçando o Barba Negra Egghead deixou um gostinho de várias respostas que vamos encontrar na Ilha dos Gigantes Como o Jaguar de Sal e o que aconteceu com o Hara Talvez as Akumas no Mi Nika, o Deus Sol O arco de Big Mom pode ser encerrado Tudo isso vai ser respondido com toda certeza Mas tem outras coisas que estão perdidas nas entrelinhas E que esperam esse momento, esse arco pra dar a resposta Assista ao final, esse vídeo tá muito legal Só que antes posso pedir 10 segundinhos do seu tempo? 10 segundos só, por quê? Clicar no link aqui e botar no Mangano Prime Bash Tô concorrendo aí ao melhor canal novamente E dependo da força de vocês Vou mostrar o nosso engajamento Toda a força de One Piece pra chegar lá no top 3 E já garantir o troféu E aí escolher até um cosplay aí pra receber no palco Beleza? Então vota aí se você curte o canal Clica aí, vota, leva 10 segundos Recadinho dado Agora sim vamos falar tudo sobre Eu, o arco, The Shanks E um possível time skip para Luffy e companhia Então vamos lá meus amigos Eu, Buffy, é pronunciado há muito tempo Desde o arco de Little Garden E os chapéus de palha acabaram de partir de Egghead Indo em direção à Terra dos Gigantes E com certeza vai ser o arco com o maior número de revelações de todo One Piece Porque todos os grandes mistérios que não foram respondidos na série Convergem pra essa ilha Shanks, Uranus, Deus do Sol, Red Line, Ohara, Século Perdido Se Egghead é um livro de revelações Eubuff vai ser uma biblioteca inteira Mas primeiro vamos começar falando sobre o mais rubro de todos os mistérios dessa série Shanks, o ruivo O Shanks acabou confirmado como sendo um protetor da ilha de Eubuff Durante o seu embate com os piratas do Kid Mas ele age diferente do que vimos dos outros imperadores O Shanks, ele não cobra pela proteção da ilha E trata os gigantes como amigos Ao ponto de mobilizar um exército para o defender Sem nem mesmo o ruivo pedir O fato de Shanks ter Eubuff sob sua bandeira Se torna mais óbvio quando olhamos pra sua temática Viking Que acaba saltando aos olhos É bastante óbvio que os gigantes The One Piece São inspirados nos exploradores, bárbaros, nórdicos, os Vikings E toda a sua mitologia que é muito rica Temos o Príncipe Loki Que pode ser o antagonista desse arco Uma clara referência ao Deus Atrapaça Temos os visuais Temos Rairo Jin usando um golpe chamado Gungnir Que é o nome da lança de Odin A alcunha de Shanks, o ruivo Tem influência em Erik, o vermelho Um viking norueguês O navio clássico viking também é chamado de Drakkar Que tem a forma de um dragão na sua proa E é basicamente o navio que o Shanks tem O seu Red Force Indicando que teremos aí carpinteiros na Ilha dos Gigantes E aqui mais uma convergência de grandes mistérios Lembram quando o navio Noah foi danificado no arco da Ilha dos Homens Peixes? Então os Reis do Mar dizem que não tem outra opção a não ser pedir ajuda a eles Mas quem são eles? Bom, dada a escala de Noah que é maior que uma ilha e carpinteiros gigantes Fica mais fácil descobrir onde Noah pode ser reparada Então não se espantem se chegarmos em Elbaf no cais e lá estiver o navio gigante Noah Se preparando para o mundo que vai afundar Agora a inspiração favorita de Shanks que eu sempre gosto de soltar pra vocês em alguns vídeos E falo um pouco sobre isso É literalmente também aquela que inspirou muito The One Piece Porque a própria criação do Ruivo vem de um anime chamado Vicky o Viking Enquanto apontamos séries famosas que Oda pode ter tirado algo como Estúdio Ghibli Isso acaba sendo apenas conjecturas criadas por nós Porque Vicky o Viking é praticamente a única série que Eiichiro Oda já confirmou por ter se inspirado Beleza? O Oda disse que foi esse anime que o fez gostar de piratas quando ele era criança E olhando o Vicky e a cor do seu cabelo lembramos na hora do nosso querido Shanks O interessante desse desenho de Vicky O Viking galera é que em todos os episódios Os Vikings estão a caminho de pilhar De saquear algumas terras longíquas e tirar tudo que vale a pena Mas quando o Vicky e os seus piratas viking chegam no lugar Outra pessoa já está causando problemas Então o que eles fazem? Vicky e seus Vikings derrotam esses grandes vilões E recebem um monte de recompensa dos moradores Que ficam muito agradecidos Olha só que legal É daqui que o Oda tirou esse miolo do Luffy O pirata que não é herói mas que sempre salva o dia E por causa dessa série eu acredito que vamos resolver outro grande mistério em Elbaf Como Shanks impediu Kaido de ir a Marineford E mais ainda como Shanks se moveu tão rapidamente em direção a guerra de Marineford A resposta para isso está no navio de Vicky o Vicky Que bem, se você reparar é o Red Force inteiro E quando olhamos o que esse navio do Vicky faz Nós entendemos como Shanks se move tão fácil O Red Force pode sim ter diversas velas se abrindo Não sei se ele vai voar né Mas que essas diversas velas estarão presentes no Red Force Sim, eu aposto nisso Porque olha só, imagina a velocidade que o Shanks pode alcançar Ainda mais projetando seu Haki do Rei Que pode ser usado para causar bons ventos E quem sabe a sua espada Grifon tenha algum poder ligado também aos ventos Eu gosto que no anime na luta do Shanks contra o Kid O Shanks quando atacou ele apareceu um grifo enorme pela animação Será que isso é alguma dica do poder oculto dessa espada? Guardem bem isso Então talvez tenhamos o navio mais veloz The One Piece Isso poderia explicar até como ele moveu-se de Kaido para Mario Ford tão rapidamente E também pode se ligar a outro grande mistério Porque na Ilha dos Gigantes também sabemos que tem Yggdrasil A árvore colossal Você pode ver o seu tronco que nem mesmo cabe na tela E nas mitologias essa é a árvore que conecta os nove mundos Sabemos que Skypiea tinha uma outra entrada A única maneira que foi mostrada até agora É a forma pouco ortodoxa e perigosa Pela qual os chapéus de palha e os piratas Roger passaram Que foi entrar num Kinoch Upstream Mas chegando em Skypiea Outra forma foi mencionada por Gunfall Que é o pico do Alto Oeste Talvez você não saiba mas Tudo aponta para o Oeste em One Piece Dr. Hiryuluki Viu as cerejeiras em uma ilha do Oeste Existe outra entrada de Skypiea chamada Alto Oeste Tudo isso porque a jornada do Luffy é inspirada no conto de Sam Wukong E a sua jornada para o Oeste Então o Luffy vai passar pelo Alto Oeste E pelos perigos mencionados por Gunfall É quase certo galera Que possa estar no novo mundo Ainda na Ilha do Céu Vemos o pé de feijão imenso que segurava a cidade de ouro Seu nome é Giant Jack Ou Jack o Gigante Uma alusão a fábula de João e o pé de feijão A questão é De onde surge Jack o Gigante Se suas raízes estivessem firmes sob Skypiea As pessoas saberiam disso E usariam para chegar ao céu com muito mais frequência E não pegariam o Kinoch Upstream A única forma vegetal colossal que temos um vislubre na série É a árvore gigante no meio da ilha de Elbath Que pode ser uma árvore adão inclusive E é por isso que o Gunfall se refere a outra entrada como o Alto Oeste Porque pode ser aonde o pé de feijão tem as suas raízes E aí se conectando com Yggdrasil Que se liga aos outros reinos Shanks pode ter se movido rapidamente para Barineford Dessa forma Talvez o pé de feijão tenha literalmente nascido Quem sabe no corpo de um gigante chamado Jack Algum herói lendário que morreu no topo da árvore Yggdrasil E dele brotaram os caminhos que se ligam a outras ilhas do céu Sabemos que a cultura gigante é inteiramente baseada na tradição mais viking Descobrimos que o príncipe de Elbath se chama Loki Mas não vemos nenhum castelo nos flashbacks da Big Mom Então onde estaria a realeza desse reino? Eu acredito que o castelo está localizado no topo da árvore gigante Como uma analogia ou referência ao reino dos deuses Aesir na mitologia nórdica Portanto o castelo ou a cidade real de Elbath seriam como Asgard Assim como a árvore gigante seria Yggdrasil E como é uma árvore muito importante Outro mistério que podemos conseguir como resposta é sobre as lindárias árvores Adão, Eva e claro a árvore do conhecimento É interessante que Shanks e Tyr compartilham diversas semelhanças Porque ambos eram famosos pela sua esgrima Sua justiça e seu cabelo ruivo E para fechar no dia do Ragnarok Garmin e o deus da batalha Tyr vão lutar E o deus acaba perdendo sua vida em um feroz combate Em muitas ilustrações de Garmin ele é retratado de uma forma diferente Uma forma que nos faz lembrar de alguém Uma forma onde ele possui três cabeças A conexão de Shanks e Barba Negra pode ser revelada aqui também na ilha de Elbath Mais um bom mistério, a serpente banhada em sangue No capítulo 129 Dory Brog usa o seu Hakoko Um golpe chamado Nação Guerreira Porém a sacada aqui meus amigos É que os gigantes mencionam que a única coisa que pode resistir ao seu ataque É a grande serpente encharcada de sangue E o que seria essa grande serpente encharcada de sangue? Obviamente a Red Line Pense nisso, uma estrutura serpentina indestrutível Que abrange o mundo inteiro Pode ser facilmente a linha vermelha Mas por que os gigantes a chamam então de um nome diferente? Os gigantes, como eu disse, são baseados nos vikis E nos mitos nórdicos Em um dos seus diversos contos populares Temos uma serpente chamada Yormungand A serpente do mundo Um dos filhos de Loki E que mantém o mundo no lugar Envolvendo-se ao redor do mundo e mordendo sua cauda E quando ela finalmente soltar a sua cauda O Ragnarok estará em andamento Isso é interessante porque o Oda escolheu nomes inéditos para todos os gigantes Porém curiosamente o único gigante que ele manteve um nome real Foi o príncipe de Elbaf Loki E sabemos que nos mitos nórdicos Loki e a serpente do mundo Tem conexões claras E isso fica mais legal Quando você começa a localizar as diversas referências a serpentes Temos na história de Capa do Anel Em Xandorá Entre vários lugares Na própria montanha reversa Tem algumas antigas ruínas Com imagens de uma serpente draconiana E o que torna Oda um gênio É sua capacidade de interligar coisas do passado com o futuro E talvez estas imagens seja a Oda insinuando a natureza da Red Line Isto nos leva a uma outra teoria A estátua de Vert em Skypiea Se você olhar bem Parece muito Mas muito Um homem peixe Eu falo até que é o Jinbe Mas os humanos cultuam essa estátua que representa a Terra Mas que tem cara de Jinbe Pode ser porque os humanos não faziam parte das raças originais Que vieram à Terra em um passado distante Os deuses astronautas foram outras raças Mas acabou ocorrendo uma inversão Os nobres hoje são os deuses E eles são chamados de dragões celestiais Até usam as suas roupas de astronautas Podemos presumir que os dragões celestiais Podem ser sim alienígenas do passado Ou então eles assumiram isso de outro lugar Porque lembre-se a Red Line era uma morada de deuses Talvez o povo original do Reino Antigo seja de outro planeta Agora esses alienígenas precisam usar uma nave espacial para viajar E se essa nave espacial for gigantesca e tiver a forma de um anel Muitos anos atrás Esses anéis em forma de nave espacial Vieram à Terra Dragões celestiais amavam nossa Terra Por conta da sua água e seu ouro Por causa do seu tamanho gigantesco De sua nave espacial em forma de anel Era impossível para eles pousarem na Terra Então ao invés disso eles atracaram na Terra Quem sabe a gigantesca nave espacial Ficou coberta de pedras grossas indestrutíveis Paredes vermelhas Para que ninguém descobrisse a sua verdade Ou mesmo que não sofresse danos Por isso ela é indestrutível Pois tem tecnologia à frente do tempo E perdida há muitos séculos Se você olhar bem Mary Joyce É preciso se perguntar de onde vem a fonte de água da Terra Santa Ela pode literalmente vir do All Blue Então pode ser que a linha vermelha Sim, seja uma grandíssima engrenagem gigantesca Que está travando o mundo verticalmente E isto afetou toda a rotação da Terra O tesouro One Piece Uma fonte de energia Que precisa ser alimentada com os batimentos de Nika Que vai remover a Red Line Fora isso galera Temos outros pontos em Elba Afinal Deus do Sol adorado por eles A única raça na atualidade Que mantém festividades ligadas A Nika, o solstício de verão Big Mom devorando Madre Carmel E seus amiguinhos Que eu ainda acho algo pesado Eu particularmente gosto Mas eu sinto que falta uma peça Nesse quebra-cabeça para ser respondido Barba Negra pode ter feito o mesmo Também em Barba Branca Quem sabe comendo seu coração Por isso conseguiu a sua fruta Os destinos de Kid e Lau E talvez o melhor reencontro da série Sal e Nico Robin Que vão revelar os mistérios de Ohara E seus estudos Outro ponto aqui é em Elba Com certeza será onde vamos ter Informações de Uranus Porque Uranus na mitologia É referido como o pai dos gigantes E também a melhor parte Que eu sei que muitos clamam há muito tempo O retorno de Enel Sempre me perguntei Aonde o Enel caberia na história Mas em Elbaf Acaba sendo um bom lugar Porque sabemos que a entrada Da Ilha do Céu É o pico do alto oeste E se for em Elbaf Um pé de feijão gigante Ligaria todas as ilhas celestes Se o Enel retornar da lua Para a Ilha do Céu Diretamente acima de Elbaf Isso poderia fazer com que ele surgisse E fosse nomeado como Thor O deus do trovão Da mitologia dos gigantes Na qual seria interessante Ali disso quando ele retornar da lua Ele pode optar por usar a alcunha Deus da lua Enel Porque eu acho que é assim que ele vai ser chamado Depois de retornar à terra Porque ele vai aprender o verdadeiro nome de Ferverte A lua E a conquistará Chamando a si mesmo de Deus da lua E quem melhor para lutar contra Deus da lua Enel Deus do sol Luffy Esse seria um paralelo muito legal Muito incrível Não apenas na questão de lua e sol Mas também nos paralelos entre Skaipia e Elbaf Porém pode ser o momento de algum outro herói brilhar O Sope que vai encontrar finalmente a coragem para se tornar um bravo guerreiro do mar Elbaf é o seu arco de força e caráter O começo da realização do seu sonho E claro surge a dúvida Um timeskip Será que vamos ter um timeskip de treinamento aqui Para os chapéus de palha evoluírem? Shanks ou alguém sano de forte vai treinar os chapéus de palha Com uma figura misteriosa que está esperando o Luffy? Eu creio que não, tá bom galera? Eu acho que timeskip de treino nesse ponto É muito difícil É confirmado que a série já está no final Então é muito difícil rolar um timeskip Ainda mais quando você se lembra da profecia do amanhecer Das fronteiras que devem ser abertas E dos novos piratas que estão procurando tesouro One Piece Agora nesse momento Não consigo ver também a função de outro timeskip para treinamento Porque principalmente o Luffy já tem tudo para evoluir sozinho Os outros chapéus de palha podem despertar em combate Mas estamos na saga final A ordem mundial está desmoronando Então repetir temas pessoalmente é uma grande impossibilidade Na minha visão Por melhores que fossem os arcos como o Xabold E os treinamentos do timeskip Eles nunca mais funcionariam E todos os outros grupos principais Barba Negra, Dragon, Bug O próprio Shanks Estão fazendo já os seus movimentos Eles não vão esperar que os chapéus de palha Tenham um outro timeskip Agora no fim de tudo Aí sim, no epílogo da série Podemos pular para mais de 20 anos No futuro onde tudo deu certo Onde veremos como o mundo ficou E onde está cada um dos chapéus de palha Será em Elwaf que o Luffy vai entregar o chapéu de palha para o Shanks? Também acho que não Como eu disse é o arco do Shanks Mas sim a presença do Shanks O Luffy prometeu superar o Ruivo antes disso E como ambos estão atrás do tesouro One Piece O primeiro a chegar a Lough Tale Decide quem vai ser o rei dos piratas Mas mesmo assim Elwaf tem tudo para ser o arco mais gigante de todos Vamos ter muitas respostas Sem dúvidas No arco de Elwaf Diversas teorias vão ser concretizadas E outras tantas vão ser quebradas por Eiichiruda Eu gosto principalmente dessas respostas Que vamos ter ligadas a árvores A Jaguar de Sal, a Ohara Podemos aprender sobre a árvore de Akumami Príncipe Loki, a Red Line e a Suri Eu gosto dessa ideia de ser uma nave espacial Seria interessante pra caramba né Uma engrenagem que se fechou na terra E por isso teve um aumento do mar Antes do grande dilúvio Que aconteceu 800 anos atrás É um fato muito curioso Interessante e diversas respostas Vem aí É o arco do Shanks Por que? Vamos ter respostas sobre o seu nascimento Sua conexão com os gigantes E todos os movimentos que ele já fez até agora Mas eu ainda não acho que é momento Dele e do Luffy se encontrarem Porque o Shanks está caçando O Barba Negra Eu prefiro que seja lá em Lodestar A última era que o Lough Pose aponta Mas não dá pra saber o que Yoda prepara Afinal ele colocou o Joy Boy Surgindo literalmente No final de Egghead Apertem os cintos O arco mais gigante está chegando Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa um like Não esquece de botar no Mangão No Premium Best aí Até a próxima No Prostito Fui No Prostito E aí Amém.